Bora lá, corrida, corrida de velocidade na chuva de 2017 Pô, filho de rapariga Foi o Bruno, velho? Foi o Bruno, não Opa, mas que diacho Ah, meu Deus Pô, aqui ele está destruindo ali também Foi o Rock Knight, gente Viado Eu vou procurar outra sala, essa sala aqui está muito devagar, peraí Deixa eu ver se Eu fechei o jogo? Não Ah Ah, o cara pegou... Foda, aquele cara era para andar bem, mano Bora, 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 eu quero pódio, eu quero pódio Eu bati no... Mano, eu bati no que ali atrás aí? Fim de rapariga Quem é aquele Ford GT ali? Fim de rapariga, moço Fim de rapariga, esse cara do Camara aí, ó Não Não, você bota um carro desse aqui, é só para fotógrafo, né? Muka, manda um salve para o meu tio que está aqui no meu lado Essa piada aqui não Essa piada aqui não Essa piada aqui não Essa piada aqui não Pode embora que essa piada aqui é muito ruim Bora lá Meu Deus Vamos fazer, vamos ver Mano, o que que é isso? Ah, droga, mano Nem eu acredito que eu peguei aquele cheque ali Nossa, mano, eu trisquei no cheque ali, velho Nunca você sabe o que o médico fala para quem tem um menino grande Não O que o médico fala para quem tem um menino grande? Ué, né, né Eu achei que era tipo um parto Uma mulher, né? Teve, deu à luz e teve um menino grande O menino, você está querendo dizer, o... É porque aqui em Goiânia, né? Não se chama de menino, não O órgão Entendeu? O... Olha lá Lá na terra do Brinquenense Se chama Birimbau O que que é esse lugar? Binguelo? 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 Chicote? Chicote, Dan Tô brincando Você caiu do céu? É que a sua cara tá toda amassada Ah, vai te lascar pra lá, pai Pera aí, gato Que vou te... O bichosado Sai, bicho Um calor miserável desse Esse bicho vem encebando a gente Parece uma brasa Bicho tá pegando fogo Sai daqui, ô... Filho de rapariga Vou ver o grudar no... Vem aqui, demônio Hum... 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 Psss... 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 É uma aranhona Sai! Psss... Cadê? Olha lá, ó... Psss... Psss... Já tô soprando pra matar o bicho Psss... O ventilador tá protegendo o bicho Psss... 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 Vai te lascar, miserável Você que vai sentar no colo do Mbappé Mentira, é você Isso aí é Bruno A gente chama você de gado, mas você é o nosso chifrudinho Você que é um chifrudo, Bruno Você que é um chifrudo Salve, Luca Hoje eu só tenho a agradecer Eu tinha dispensão, Ereti, e você tem me ajudado Hoje eu não consigo mais assistir você sem ficar de pipi acesso Forte abraço Vai te lascar lá na casa do carai Quem é esse cara aí? Casas sujas são sujo Caramba, até eu não consigo falar isso Não, você escreveu errado Casas sujas são Pera aí Casas sujas Quem foi que escreveu isso aí? Dá banho a esse cara aí Não caiu Pera aí menina Deixa eu ver como é que vai ficar aqui na live Se vai ficar diferentinho Não, vai ficar diferentinho Não Não Meu Deus Você não gostou, não? Não Ô, o Vettel tem que ajudar nós, né, cara Nossa O Vettel nem pra ajudar nós Ele tá Valeu, Ava, Gin... O quê? Berta? Ó o nome desse cara, véi Miserável Eu leio o nome dos cara Na humildade, mano Eu não vou ler o nome de vocês mais, não Eu fiz... Salve, Muka, tudo bem? Tava preocupado Você tá se cuidando Tá bebendo água? Cadê a garrafa? Você pegou a garrafa, mamou? Ó, ó, ó Você... Coruão Quem foi... Ó, ó, ó Quem foi esse cara aí, véi? Vulcano Muka, tem um pelo no teu dente? Tem um pelo no seu dente, cara Vai te lascar pra lá, véi Oxe, conversa é essa? Conversa é essa, véi Quem é nunca romero? Para o cego É a cegueira para o faminto E a fome para o inferno É a doença para o prisioneiro A cadeia para o solitário A solidão para o viajante Rua sem saída para a matemática O problema para o português Erros gramaticais Ô, louco Isso aí foi um elogio? Não O cara fez um poema pra mim, é? Não O que você tá rindo aí, Rock Night? É, o cara tá me... Tá me tirando, é? Vai te lascar, então É rápido demais, gente Ui Eita lasqueira É, vai Nunca, se você tiver fome Pode ir lá em casa Que eu te dou uma comida Vai te lascar Eu tenho cinco latinhas de energético Você vende quatro e eu te dou uma Vai Cadê meu chame Depois eu vou ver como é que tira o nome do... Eita Eu tava curioso um tempo atrás E eu perguntei meu pai Pai Como é que foi a história do meu nascimento? A gente nunca lembra, né? Ele falou Meu filho Eu falei Você é tão bonito, Muca Que uma vez Acabou a energia aqui em casa Aí Sua mãe virou pra mim E falou E agora? O que a gente faz? Aí meu pai falou Ó Eu vou fazer um gato Aí eu nasci E agora? Eu vou fazer um gato Que uma vez Eu vou fazer um gato Eu vou fazer um gato Eu vou fazer um gato E agora?